Música O Rarsoft já está na área para deixar você aí de casa, bem informado com seu PC. A turma aqui é especialista e sempre busca novidades para você. Por isso, os games mais bacanas ficam por conta do Cardozinho. Tudo bem, Cardozinho? Tudo, Hélio. Hoje a gente vai apresentar aí o Blocks Deathmater. Eu joguei com uns quadradinhos aí, estilo plataforma, divertido. Beleza, acabou? As dicas úteis para o seu PC com o professor Ciro. Ele não parava mais? Ele sabe que ele tem 7 segundos para falar, ele estava ali. Pois não, pois eu usei, o Ciro que demora mais sempre para falar, quer ver? Hélio, então hoje eu vou apresentar o seguinte, isso aqui foi uma dificuldade que eu tive em casa, meu filho tem iPod e ele queria copiar músicas do PC para o iPod, do iPod para o PC. E ficava preso ao iTunes. Certo. Então, e é que tu usou a palavra certa, fica preso. Fica preso ao iTunes é muito ruim. Então tu tem uma dica que não precisa usar o iTunes. Use um aplicativo que a gente vai mostrar aí a matéria, como copiar usando esse aplicativo. Muito mais fácil, Silvio. Muito melhor. Muito, né? Com o iTunes é complicadinho, né? Sim, amarradinho. A logicazinha dele, olha... Bom, gosto de falar mal do Windows, mas essa daí, pô aí, pelo amor de Deus. Tá doido, ela reclama da minha escalada, olha aí. Tá doido. Mas a dele era muito melhor, né? Eu falo de game e falando de um negócio que o usuário em casa tem problema. Olha a diferença. A diferença é grande, né, Anderson? Nossa. E a ajuda necessária para o seu dia a dia com Ayrton. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, Ayrton. Ayrton tem 30 segundos, o Anderson tem 7, o Ciro 14 e agora Ayrton 30. Já acabou, então. Então hoje tem help, pessoal de casa, e a gente vai responder as dúvidas aí do Roberto, Luiz, do Lê, do An e da Karlyn Kouman. Beleza. Ah, este é o programa de informática e da informação. Não sai daí, porque o Rarsoft está começando. O Rarsoft já está de volta e se você curte o nosso programa, uma dica que você não pode perder é o nosso blog, tá, pessoal? Então é o www.rarsoftnatv.com.br. Lá você tem muita informação, todos os dias, para você ficar sempre atualizado. E agora, vamos ver quais as dúvidas para o pessoal de casa. E aí? Oi, vamos lá? Help, help. Vamos lá. Então vamos começar com o nosso amigo aí, Roberto da Luz. Olá, tudo bem? Quero parabenizar a equipe do Rarsoft pela qualidade do programa e pela forma versátil que ele é feito. Nos proporcionando muita informação e entretenimento. Gostaria de saber como faço para acessar o curso de informática gratuito da Intel. Grato pela atenção, um abraço. Então ele vai acessar o site da Intel, né, o www.nextgenerationcenter.com.br, um site a parte, né, e lá ele pode fazer o cadastro dele e participar dos cursos gratuitos. Mas ele tem que ficar atento porque não é, por exemplo, baixo material, estudo e faz. Não. É como se fosse um presencial, vamos dizer assim, né, tem horas que abre lá e ele tem que participar, tem que estar no horário lá pré-determinado. Perfeito. Certo? Vamos para a próxima. Então, nosso amigo aí, Leduan. Gostaria de saber se existem algumas dicas para melhor formatar um PC? Exemplo, passo a passo, né, ele quer as dicas ali. Então ele pode dar uma olhadinha no site do Hardsoft, tem bastante material lá. Então ele encontra lá uma apostila e um simulador de formatação para formatação do Windows XP. Tem um vídeo também para formatar e reinstalar o XP. Tem um outro vídeo para instalar o Windows 7. E também tem como instalar um button. Ubuntu. Ah, legal. Linux. Então tem bastante material lá para você. Torcer para que ele tenha essas versões do Windows, tudo licenciado, né, XP, Windows 7, tudo ele sai formatando. É, não tem as chaves lá, né? Mas aí tem o button ali, ó. É, tem o Linux. É isso aí. Essa é uma nova versão do button aí, a gente já podia até demonstrar aqui no programa. É verdade. Pois é. O Carlin Coman Filho pergunta o seguinte, boa tarde, gostaria de uma dica sua. Preciso de um programa bom para controle de estoque que faça, né, que faça e que fosse completo. Tipo, entrada, saída, relatório completo. Muito obrigado, aguardo a resposta sua. Ele pode usar o EasyStory 4.0, disponível no site de download, né? É um aplicativo gratuito para pequenas empresas que tem tudo o que ele precisa. Entrada, saída, controle de estoque, relatórios. Mais uma. Beleza? Mais uma. O Rodrigo Souza, posse de Guarulhos, São Paulo. Bom, olá pessoal, adoro vocês e sempre que posso assisto, mas tenho uma dúvida com relação ao antivírus. Eu andei lendo o AV Comparatives, mas não dá para copiar a página para traduzir. E só tenho um arquivo PDF inglês ou chinês, o que dificulta um pouco. O cara não sabe chinês, mas não tem que ensinar na escola hoje. Não daria. Gostaria de saber qual é o melhor antivírus free, né, Avast, Avg, Avira ou Microsoft Security Centers, ou qualquer outro. Só gostaria de saber qual é o melhor. Dei uma olhada lá, né, se ele tivesse procurado ele teria achado a versão em português, tem muito na internet. Então, segundo os caras... Eu estava esculachando, cara. Mas é verdade, foi o que eu fiz, para não traduzir. Esculacha, vida. Os caras, o que eles acharam lá? Então eles fizeram os testes, né, então eles compararam lá o Avast, o Avg, o Avira, o Avira, o Bitdefender, o Scantivirus, o E7, o F-Security, o G-Data, tem um monte aqui. O André que está aqui, aí tem o ranking aqui. Tá, o status continuado... Aqui, ó. Entre os melhores ficam o G-Data. G-Data? O G-Data, a mesma versão. Nunca ouvi falar. É, tem umas coisas que a gente não conhece. Tem o G-Data... Tem umas coisas que a gente não conhece. Exatamente. Tem o Avira, né, o Kapersky, o Avast, o Norton, o Microsoft Security Essential, o Node e o Macaf. Então essa foi a ordem que os caras... Olha, o Avira em segunda, porque o Avira, o que a gente conhece é o gratuito, né? Aí provavelmente esse aí é o pago, né? Tem versão paga, mas tem a versão gratuita e que também tem muita coisa boa. Primeiro a gente nunca viu falando da vida. Mas eu tô com o hélito, cara. Antivírus. É, é que assim, ó, tem o antivírus, lógico, mas o grosso é o cuidado do usuário. Cuidado com o site que navega, não sair clicando, não sair executando tudo, o e-mail... Eu não pego vírus e não uso antivírus. Antivírus é bom para o usuário leigo, né? É, ultra leigo. Ah, eu tenho antivírus. Se eu bero um pouquinho, já não precisa. Ah, eu tenho antivírus e não abro mão. Tenho antivírus e não abro mão. Ah, mas é que tu fuça muito, né, cara? Tu vai em um monte de site... É, depende do que o cara... Sabe quando o antivírus era bom? Quando era para a DOS, cara? Era bom aquele que rastreava, assim, aquilo resolvia mesmo. Mas de hoje não resolve nada. Só deixa a máquina mais lenta. Não, por exemplo... Eu tenho o Nod... Estou sendo radical demais, calma. Eu tenho o Nod. Eu não posso incentivar os caras a usar o que viram. Exagerei, exagerei, mas é quase isso. É, por exemplo, o Nod é leve, né? Assim, ó, eu sou... É raro, mas às vezes ele avisa, determinado site que tu navega, ele dá. Por exemplo, se o cara tem um... Ele dá um aviso assim, ó, você pegou o vírus. Não. Você tem um script... Vem uma mãozinha. Quando tem um script por trás, tentando fazer uma conexão com isso que tu não vê. Não, pior de tudo... Aí é vírus, ele bloqueia. Sabe quando é que eu comecei a ficar chateado com o antivírus? E resolvi, assim, e vi que o antivírus atrapalha mais do que ajuda? Quando ele começa a detectar vírus que não é vírus. Coisas que não é vírus. E também muita aversão com pau. Antivírus com problema... Detectando também coisas... Além de... Detectando alguma coisa do Windows que não é vírus. DLRs, que não é vírus. Aí sai uma aversão, mas até lá já incomodou um monte já. Mas assim, a menos que a pessoa tenha um micro só seu, que o filho não vai usar, que a mulher não vai usar, e tá bom. O computador tem que ser... O computador pessoal, o nome já diz. O computador, ele é pessoal. Ele não é pra um monte de gente usar. Ele é comunitário. Não é comunitário. Ele não é comunitário. O meu é que essa, todo mundo usa. Por isso que tu vive na bronca. Não, senhor. Tu tem que ser uma tarde em 30 dias automático. Pra que que tu acha que o Windows tem vários usuários, né? Pra que aquilo? Pra que que serve aquilo? Fizeram de... Múltiplas personalidades. Bom, eu tenho a minha opinião. Eu tenho a minha opinião. Eu já não gosto de dividir meu computador. Agora, tem outra coisa. Nas empresas, o ideal mesmo pra não pegar vírus, não pegar essas boboagens é instalar um Linux lá com servidor de internet e bloquear tudo. Firewall. Não tem o que fazer. Com firewall. E põe um micro lá separado, né? Com Linux. Põe um, dois, três, quatro, disponibilizando aberto lá pra pessoal usar com Linux. Põe de carineiro e tal. Exatamente. Pra fazer o que quiserem. E aí, não vai ser feliz. E mesmo assim, corre alguns riscos. Nosso tempo acabou e... Não, só rapidinho. Acabou o tempo? Não, que é o Rodrigo Souza Possa, né? Só queria avisar se ele se sentiu esculachado pelo Ayrton. Ele pode mandar lá no mural que eu imprime e trago aquilo aí no próximo. Não, então tá aí. Valeu. Valeu por ajudar o pessoal de casa, Ayrton. Bom, e agora uma dica especial para você fazer parte do Rarsoft. Além de mandar dúvidas e recados pra nós, você pode enviar a sua foto e aparecer lá no final do programa. É muito simples. Acesse nosso site www.hstv.com.br, vá no link cadastre-se e preencha os seus dados e link a sua foto lá. É muito fácil, tá bom, pessoal? Bom, então participe e você também não perca tempo. E agora vamos por um breve intervalo e a gente já volta com o Game da Semana.